As máquinas foram reprogramadas para cortarem máscaras ao invés de uniformes. As estampas do computador vão para o papel e depois para o tecido, processo chamado de sublimação. A adaptação de mercado foi um jeito de não demitir nenhum dos 40 funcionários da confecção e loja de materiais esportivos. A pandemia chegou bem no momento que seria de mais faturamento. Essa época é a época que a gente, quando começa os campeonatos, quando as escolas começam a competição interna das escolas, que são nossos principais clientes, as faculdades, o pessoal da pesca, essa é a nossa principal época do ano. Antes eram fabricadas aqui no mínimo 20 mil camisetas esportivas personalizadas todas as semanas. Com a chegada do coronavírus, o dono da empresa logo precisou se adaptar e começou a fabricar máscaras brancas, como estas aqui. Até que um dia, um cliente solicitou algumas máscaras com a mesma estamparia das camisetas. E foi aí que se abriu um novo mercado. O nosso primeiro cliente viu, passou a fazer pedido das máscaras personalizadas, a gente viu que era uma coisa interessante, a gente já fez para os nossos primeiros clientes, fizemos para nós também, o pessoal que visitou a loja gostou da gente usando. Aí começaram os pedidos, a gente divulgou nas nossas redes, para os nossos contatos, e aí os pedidos começaram a fluir. A loja física também continua online, é mesmo o momento de se reinventar com mais criatividade e menos custo, buscando oferecer o que o mercado quer. A gente está vendo que houve uma mudança nos hábitos de consumo, e a gente sabe que daqui para frente muita coisa também vai ficar diferente. Por exemplo, lazer, eventos com aglomerações, o turismo, a gente já viu também a questão da educação, que está agora muito forte online. A gente viu empresas de moda, por exemplo, que passaram a oferecer máscaras, já que a demanda é enorme, todo mundo vai ter que sair na rua agora, vai ter que usar máscara. Então, talvez a forma de se reestruturar e pensar em uma nova estratégia é realmente entender o que o público está precisando e tentar oferecer isso da melhor forma possível. A gente tem que acreditar que vai dar certo e que vai procurar também a forma de dar certo, não só ficar esperando, mas correr atrás mesmo para fazer as coisas dar certo. A gente tem que acreditar que vai dar certo.